Bandeiras tremulando E o torcedor a cantar A cidade está em festa O piranje vai jogar Oh, eu vou Eu vou pro estátio Vibrar e torcer Oh, eu vou Vou ver o gramado Eu tive vencer Com esse amo forte clube de piranje Estarei sempre ao seu lado Com esse amo forte clube de piranje Meu tricolor amado Bandeiras tremulando E o torcedor a cantar A cidade está em festa O piranje vai jogar Bandeiras tremulando Eu torcedor a cantar A cidade está em festa O piranje vai jogar Oh, eu vou Eu vou pro estátio Eu vou pro estátio Vibrar e torcer Oh, eu vou Vou ver o gramado Vou ver o gramado O meu time vencer Com esse amo forte clube de piranje Estarei sempre ao seu lado Com esse amo forte clube de piranje Meu tricolor amado Com esse amo forte clube de piranje E o tricolor amado Com esse amo forte clube de piranje Estarei sempre ao seu lado Com esse amo forte clube de piranje Obrigado.